E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay O canal que procura trazer conteúdo de qualidade pra vocês Galera, tô aí trazendo aí um novo vídeo sobre os próximos eventos que estão por vir aí Esses eventos, no caso, daqui a 4 dias Eu tô aí a 4 dias na frente do evento que vai ter O próximo evento que vai ter vai ser uma reexecução aí de um evento que já teve Que no caso é esse daqui, vou tá mostrando pra vocês Traje Santo do Bastão Astúcia, do dia 16 ao dia 19 Vai ser uma reexecução do evento, ou seja, já teve esse evento Então eu quero focar aqui nesses eventos aqui que estão por vir Que daqui até o dia 30 de junho vai ter muito evento top aí, galera Tá tendo muito evento top aí pra chegar E aí eu vou tá aqui discutindo com vocês esses eventos Siga Van Willen enquanto ele viaja para o Vaticano E refina suas habilidades de caçador de monstros E lembrando galera, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal Deixa o like que vai ajudar bastante na divulgação do vídeo Compartilha pra seus amigos também Caso você conheça aquele amigo que joga Luna e Tunes Indique pra ele o canal E caso você goste do vídeo, deixa aí nos comentários O que vocês estão achando aí dos meus vídeos E manda sugestões aí também nos comentários Sobre quais vídeos vocês querem que eu traga Eu tô aí estudando aí o jogo, né Eu vou começar a estudar o jogo Pra poder trazer aí algumas dicas de equipe Que eu tenha, por exemplo Ou até mesmo equipes formadas pela minha guilda Vou aí atrás, correr pra saber quais equipes E trazer aqui pro canal Então vamos lá pro vídeo em questão Tipo de evento, novo evento, mais novo toon Toon principal, novo Van Willen Outros itens e destaques Vai ter aí o lendário Ninja Ralph Vai comparecer aí E marcar presença pesada aí No evento O Cupido Elmer Ou seja, o Cupido, né Que é um dos Dos Tunes aí Que eu acredito que a maioria da galera gosta O Outback Down Que é aí o Cão Savana, né Traduzido aqui para A nossa A nossa tradução aqui E eu vou Cara, esse evento aqui Provavelmente meus bilhetes Aí alguns bilhetes meus Vão ser gastos nesse evento Porque Eu tô querendo evoluir meu cachorro Mais do que o que ele já tá E o cara tá no evento O bichão tá no evento Vai ficar top Ou seja, esses são os Tunes que vão estar aí comparecendo no evento do Van Willen Achei da hora essa gráfica aqui, né Como eu sempre digo Eu acho bastante interessante aí As imagens que a Scopelli traz Acho muito interessante Então, é Tudo indica Vai ser um Tune épico, né Ao que tudo indica E Cara A equipe que tá sendo aqui apresentada Com ele aqui Eu ainda vou trazer mais detalhes aí futuramente Quando Tiver mais detalhes Eu vou trazer mais detalhes A respeito deste Tune pra vocês aí Mas ao que tudo indica, cara Vai ser um evento muito top, entendeu Ao que tudo indica Que geralmente os eventos estão variando E uma das coisas que eu percebi É que a Scopelli tá Buscando saber qual é a opinião da Da comunidade, né A respeito dos eventos Se vocês querem que os eventos venham com mais bilhetes Ontem, por exemplo Assim que você entrava no jogo ali na parte da noite Tava tendo uma enquete Sobre a quantidade de dias E isso é muito interessante Porque o jogo tá procurando Ouvir os jogadores, entendeu E aí depois que começar a colocar em prática Cara, vai ficar tudo uma maravilha Então vamos aí pro próximo evento Caminho para o evento de preparação lendário Ou seja O Bugs de Bravo Vai tá aí chegando no evento Eles disseram que daqui pro final do mês Como eu disse aí no No vídeo Num vídeo anterior meu Eu vou colocar aqui também pra vocês Darem uma conferida lá Vai ter um evento aí Do Bugs de Bravo, né Que é o Pernalonga O Bravo E aí essa vai ser a equipe Que vai tá lá no evento O... O... O Gosmer Gosmer Gridien Silvestre Slasel E Silvestre Obrecht Ou seja Eles disseram que iriam Facilitada Que quando estivesse se aproximando Mais os dias Pra poder a gente Pegar mais partes E upar aí os Tunes Pra um nível em questão Que no caso Vai ser Praticamente igual Ao do Canguru Vai ser aí na base Das quatro estrelas Quatro estrelas Os Tunes em questão Vai e você libera O Tunes lendário, né E fique atento A chegada deste evento Que fornecerá Alguns dos Tunes necessários No próximo caminho Para o lendário Tipo de evento Novo evento Mais Tunes Já existente Ou seja Eles vão trazer um evento Especialmente Pra campanha do lendário Achei muito interessante Porque eu tava preocupado Em como eles iriam fazer Eu já tinha até Uma ideia De que eles iriam trazer Dentro do evento Do... Piu Piu Que é o tweet De tweet Mas não Eles trouxeram Um evento Só desses Tunes Com exceção do tweet É claro Que vai ter um evento Propriamente pra ele Mas eu pensava Que dentro do evento Do Piu Piu Eles iriam trazer Também Esses Tunes Ou seja Eles foram bem espertos Aqui, né Abriram apenas Um evento específico Pra também A gente ter que Gastar bilhetes No próximo Eu espero Que esse evento Aqui do... Do... Dessa galerinha Aqui Desses três Personagens Aqui Seja um evento Muito top Porque, ó Outros itens em destaques Renéry Rick Flamengo Price Pork Pig Speed Descarter E Mr.Buds Esses vão ser aí A galerinha que vai estar Comparecendo aí No evento, né Eu espero Eu estou com a grande Expectativa Nesse evento aqui Porque Eu vou ter que Agora Ter que Fazer os cálculos E separar Quantos bilhetes Eu vou usar Em todos os eventos Porque o evento Também do Willy Eu achei interessante Por ter o cachorro Então é capaz De eu investir Nele aí E o evento Do Twitch Que é um dos eventos Também que eu mais Estava aguardando Trazer aqui pro canal Era esse evento Aqui, galera Outro cavaleiro Está descendo Ao World of Mayer Para lutar Por justiça E irritar As tatuagens De massa Ou seja Tipo de evento Novo evento Mais novo toon Principais toons Piu Piu Ou Tui Outros toons Em destaques Verifique mais tarde No mês Para obter mais informações Eles ainda não divulgaram Qual vão ser os toons Que irão comparecer Mas pelo menos A data já está aí Do dia 26 Ao dia 30 De junho Vai estar aí Chegando o evento Do Piu Piu Então galera Praticamente esse Era o que eu queria Trazer pra vocês Aqui Os novos eventos Que estão por vir Agora a gente vai Dar lá uma conferida Lá no jogo Lá Vamos estar lá Dando uma girada Na roleta E é isso aí galera Vamos embora Pra roleta Beleza galera Estamos aqui agora Dentro do jogo Como vocês podem ver Vamos aqui Dar um giro Aqui Na roleta Anormal Olha aí Eu tenho 54 bilhetes 54 bilhetes Que eu vou ter que Dividir Fora as gemas Que eu vou ter que Comprar mais Pra poder dividir Lá pros eventos Que eu comentei Com vocês Então Eu queria girar Nessa daqui Pra poder evoluir A galerinha Que falta evoluir Mas eu vou Na do além Mesmo Vamos ver aí O que que nos O que que a Scorpion nos reserva É 1600 Eu acho que Vai dar Pra upar ele Na verdade Eu acho Não Vai dar Pra upar ele Eu já tinha Liberado ele Já Eu gosto De ir nessa A roleta Aqui por causa Da quantidade De pontos E aí Eu vou ter Que juntar Aí Também Mais bilhetes Porque Cara Muito evento Muito evento Novo No caso Vão ser Dois eventos Tipo Um Pra você O paus Tunes E dois Eventos Novos Com dois Tunes Novos E Tô aí Na correria Por bilhetes Vamos ver Aqui O que que Chegou Na caixa Ganhei Mais Aí Mais Três Bilhetes Então Legal Aí No evento Esse evento Foi legal Né Scorpion Mandou Muito Bem Nesse Evento Gostei Bastante Deram Muito Bilhetes Nesse Evento Mais Um Vou Ficar Com 58 Quase 60 Quase 60 Não Gastei Bilhetes Nesse Evento De Jeito Nenhum Já No Anterior Se Eu Não Me Engano Sim No Anterior Eu Gastei Foi No Evento Do Patolino Gastei Muito Mas Não Foi A toa Aí Liberei Uns Tunes Até Legal E Vamos Lá Né Vamos Continuar Aqui 9 Olha Rapaz Liberei O Opat Liberei Aí Um Tum Que Eu Não Tinha Eu Querei Ir Na Roleta Dele Só Para Tentar Liberar Ele Na Mas Eu Já Tava Muito Perto De Liberar Liberamos Aí O Opat Legal Ele É Da Floresta Liberamos Aí O Opat De Dar Mais Um Giro Aqui Um Giro Sem Bora Lá Dar Mais Um Giro Cinco Partes É Legal 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 Eu Gostei Galera Desse Evento Não Foi Um Evento Ruim Não Foi Um Evento Ruim Consegui Botar Ele Aí Quatro Estrelas Vai Que Um Dia Eu Precise Dele Aí Para Alguma Coisa Esco Ele Coloque Ele Em Algum Evento Como Por Exemplo Do Tais Estou Ansioso Pelo Evento Do Tais Eu Sei Que Daqui A Um Dia Talvez No Próximo Evento De Lendário Campanha Lendário Vai Que Vem O Tais E Eu Estou Me Preparando Já Para O Evento Do Tais Aqui Praticamente Já Acabou A Campanha Para Mim Terminei Com 27k De Pontos Então Galera Para o Vídeo Não Ficar Longo Era Basicamente Isso Que Eu Queria Trazer Para Vocês Obrigado Mais Uma Vez A Todo Mundo Que Está Se Inscrevendo Muito Obrigado E Quem Puder Compartilhe Para Seus Amigos O Vídeo Para Aquele Amigo Que Você Conhece Que Joga Luna E Tunes Deixe O Like Que Vai Ajudar Bastante Na Divulgação Para Que O Youtube Possa Divulgar Nosso Vídeo Para Outra Para Outras Pessoas Alcançar Outras Pessoas E Vamos Crescer Juntos Graças A Deus Estamos Crescendo E Vamos Continuar Crescendo Obrigado A Todos Crescendo Vídeo Paralian Obrigado.